Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, pra quem não me conhece meu nome é Thalia e este é meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai gravar um eu nunca ou eu já entre irmãs, enquanto a gente se maquia. Na verdade gente, eu vou maquiá-la primeiro e depois ela vai tentar reproduzir a maquiagem que eu fazer nela. Então vamos lá! Então gente, eu vou fazer essa parte narrada porque a gente achou melhor para o vídeo não ficar tão longo. Então a gente vai começar aqui com as perguntas, vamos lá. Eu nunca comi escondido para dividir. Eu já! Com certeza! Toda a vida! Quem nunca! Quem nunca, é verdade! Eu nunca usei uma roupa escondida. Até hoje, até hoje eu pego uma blusa dela do guarda-roupa e estou usando. Meu Deus, quando eu vejo a Thalia está com uma roupa minha, quando ela vê ela, eu estou com uma roupa dela. Muito engraçada. Exatamente. Não, Rê! Não! Olha lá a câmera! Olha lá! Eu nunca bati na minha irmã. Gente do céu! Ela já tirou sangue! Sangue de mim! Vocês estão entendendo? Ela é exagerada. Não sou exagerada. É assim. Mas eu nunca bati nela. Ah, já bati assim, óbvio que já. Oxi! Eu nunca apanhei a Thalia. Quando eu era criança, eu apanhava muito dela. Eu era a que mais apanhei. A Thalia te adora e me batei também. Ai, pecado. Também, eu não tinha força nenhuma. Agora eu que bato nela, porque eu sou bem maior que ela. Bem gorda, né? Nossa! Ai, o quê? Eu tô irritando. O quê? Com o quê? Então não parei gravar. Calma. Tô irritando esse negócio. Por quê? Calma. Por quê? Eu tô irritando. Calma. Ué? É um pincel? Mas se você não fixar, por que você não usa esse em mim? Se você usa só o do cão, cara. Mas se eu tô precisando. Tem que se acostumar, é um pincel. Normal. Eu nunca fiquei irritada por nada com ela. Claramente, vocês acabaram de ver. A Thalia é muito irritada comigo. Tipo, por nada. Só porque eu falei que eu tava irritada com ela também. As duas ficam irritadas por nada com a outra. Gente, normal, normal, normal. Eu nunca comprei um presente e fiquei pra mim. Você já fez isso? Não, eu acho que não. Eu não sei. Parece uma pergunta do nada pra mim. Mas eu acho que uma vez aconteceu isso. Mas eu não lembro qual presente que era. Ah, provavelmente eu já fiz isso. Tipo, eu comprei alguma comida e fiquei pra mim. É, eu acho que foi de comida. Eu achei que eu comprei alguma coisa pra dar pra ela de comer e eu acabei comendo. Gorda que fala. Eu nunca fiquei com ciúmes dela. Ai, eu já fiquei com ciúmes. Sério? Eu não. Eu nunca. Ai. Ai. Eu sou ciumenta. Não, deixa eu ver. Ciúmes, não. Ciúmes é de sair com a amiga. Essas coisas. Ah, eu já. Já. Quando ela foi ver o neném dela, que ela foi com uma outra amiga dela. Nossa, eu fiquei muito puta com ela nesse dia. Mas, né. Acho que deu um ciúmes de amiga entre elas. É, ciúmes. Então já. Eu nunca roubei o estilo dela. Cara, eu acho que sim. Por certeza, Thalia. Você era roqueira. Você era... Como é que é? Como é que fala? É girl? Não. Aí eu falava outro nome. Emo. Cara, Thalia era emo. Ela vestia só preto. Ela se maquiava de preto. Ah, era horrível. Nem maquiagem exata. Aí eu sempre, tipo, fui a princesinha, bonitinha e tal. E daí ela do nada começou a se vestir igual eu. Fiquei... É verdade, é verdade. Mas, tipo, não é que eu roubei o estilo dela. É que, tipo, eu comecei a me ver como uma menininha, assim. Como uma matalita. Mas não é que eu roubei. Então, talvez já. Mas não é que eu fiquei roubada. Eu nunca tirei sarro do que ela fez. Gente, ela toda a vida. Até hoje. Desde que eu nasci, eu acho. Ah, pra contar. Fala. É, eu tinha uma vez. Eu nunca esqueço. Porque foi muito marcante. Toda vez que eu conto, eu dou risada. A Thalia... Meu pai pediu pra ela ir no mercado. Aí, o meu pai falou. Ah, eu compro uma lata de milho verde. Óleo de soja. Mas eu sei o quê. Aí tá, a Thalia foi, bonitinha. Voltou. Você tinha nove anos? Oito anos. Nove, oito anos. A Thalia voltou e falou. Eu tava lá no quarto. E ela falando com o meu pai na cozinha. Pai, não tinha milho verde. Aí, eu trouxe esse. E eu saí correndo pra ver o que que era. Era uma lata de ervilha. Eu tiro o sarro dela até hoje. Porque, gente... Gente, já finalizei a make dela. Eu vou mostrar pra vocês. Antes dela ver... Então, fecha os olhos. Olha a make dela. Cara, eu tô apaixonada. É sério, tá muito lindo. Olha isso, gente. Que perfeição de pessoa. De make. Turu. Ai, que linda. Tá bom. Eu vou mostrar a reação dela pra vocês aqui também. Vem. Meu Deus, olha isso. Meu Deus! Olha isso! Ah, você tirou aqui. Caraca! Uau! E aí? Ai, assim, nunca foca aqui, Rai. Uau! Arrasou! Meu Deus! Linda! Pronta para... Arrasou! Andar de bike. Andar de bike. Meu Deus! Olha isso! Gente, contratem a minha irmã. Ela é muito perfeita. Ela faz umas maquiagens lindas. Obrigada! Gente, eu vou ter que ir falando pra ela. Porque ela não sabe nada. Eu usei o pincel... Pera lá, primeiro é a sobrancelha. Ah, é a sobrancelha também. Ai, carinha. Eu nunca estraguei alguma coisa dela. Ah, eu já. Como assim? Por quê? Eu acho que foi aquela paleta, lembra? De maquiagem. É verdade. Gente, era quando eu tava começando a maquiagem. Nem sabia o que era pincel, paleta, sombra, essas coisas. E uma vez eu peguei na louca. Porque quem tinha mais maquiagem era ela. Porque não tinha nada. Ai, uma vez eu peguei a paleta dela e acabei lhe arrumando no chão. Não sei como. Foi muito triste. Eu sou desastrada desde sempre. Ai, eu também já entreguei uma coisa sua. O quê? Ah, você sabe. O último foi aquele negócio de colocar a sua mão. Ah, é verdade. Aqui, ó. Não fui eu, mas eu também. Ah, mas tava com você. Que bonzinho. Mas... É, é isso aí. Eu nunca fiz ela tomar detergente. Como assim? Eu também. Não, não. Por que não? Você sabia? É porque eu fiz aquele negócio que se chamava... Como que é? Negócio vermelho. Gasosa. Gasosa. Aí, era uma... Parecia gasosa de framboesa. Meu Deus. Aquele pé vermelho. Aí, eu fiz uma misturinha lá. E falei, ah, Thalia, toma aqui o refrigerante. Daí, ela cheirou. Daí, ela... Gente, eu não lembro disso. Ah, eu não lembro quando você tinha. Meu Deus. Era uma malvada. Não, depois falo que eu que sou a irmã mais malvada, né? Olha só a influência de irmã que eu tive. Que eu tenho, aliás. Você era uma irmã malvada. Confesso que eu era uma irmã malvada. Meu Deus, o que foi isso? Nossa, minha cara está... Eu nunca falei que era uma gêmea dela. Gente, até hoje eu falo... Antigamente, eu não gostava. Eu não gostava, porque eu não achava que ela era a minha cara. Eu odiava que as pessoas falavam que a gente era parecida, porque eu nunca achava que era. Depois de um tempo, a gente começou a ficar muito parecida de estilo, de jeito. Aí, sim. É, e também depois de um tempo, a gente começou a usar roupa igual. E falar para todo mundo que a gente era gêmea e tudo mais. Daí eu aceitei. Daí as pessoas perguntam e a gente fala que a gente é gêmea. É, porque daí, tipo, é legal. Porque daí, tipo, as pessoas acham que a gente tem a mesma idade. Daí, tipo, não é nem tão velha nem tão nova. É a mesma idade. É por isso que a gente gosta agora. É verdade. O que está dentro aí parece que ele sai assim. Ele sai e eu tiro ele para lavar. Ele se levanta aqui. É verdade. Porque não é por causa do pó. Ah, entendi. Não, acho que é uma base. É, também. Nossa, ele parece tão forte. Que a pessoa com... Não! Gente. Como ela é forte. Gente, eu roubo a toca. Porque ela queria sair. Nossa, parece tão forte. Óbvio. Olha a cor dele. Meu Deus. Qual que é então? Gente, olha a diferença da cor. Esse aqui é mais liso. Esse aqui. Você falou roxo. Fui no roxo. É, eu vou achar. Eu tenho erro. Eu não tô. É, eu vou achar. O que é? Gostinho. O que é? Você não tem com a piquei na boca? Não. Credo. Gente, agora eu vou mostrar a maquiagem que eu fiz nela. Agora vamos montar a reação. Calma lá. Posso? Vai. Ai, eu vou dar. Olha. Nossa, que lindo. Nossa, eu gostei. Gostou mesmo? Nossa. E a sua sobrancelha? Nossa, a gente é focada na sobrancelha. Cadê essa menina? O que é que é isso? Gente, ela é linda. Linda, eu achei linda. Por que você não gostou? Menina, o que é isso? Nossa, meu Deus. O que? Essa sobrancelha. Eu achei que ficou lindo. Nossa, parece uma criança que desenhou. Cara, não, mas o olho. Caraca, tá muito lindo. A pessoa tá caindo aqui porque o meu olho tá lacrimejando. Mas, nossa. Eu tô ficando seca com a floresta. Gente, esse foi o resultado da nossa maquiagem. Eu amei a minha. Eu mudaria com certeza a minha sobrancelha. E que mais? Acho que só... Ah, você não passou aqui embaixo. Ah, mas eu... Gente, eu não sou profissional, tá? Então, eu fiz o que ela fez em mim. De um jeito bem... Diferente. Diferente, mas... Não, mas eu gostei, cara. Ficou... Ó, fecha o olho, vamos ver. Eu gostei bastante dos meus olhos. Só da sobrancelha aqui, não. O que você mudaria o seu? Ah, não mudaria nada. Porque você é profissional, maravilhosa. E eu amo o que você faz. Ai, que linda! Eu te amo muito. Te amo. Cara, que falsa. Mentira, eu amo muito ela. E eu gostei muito dessa maquiagem. Cara, nossa, tipo... Nossa. Aquela de... Mas é isso, gente. Se você gostou, já deixa seu like. Deixa muitos comentários do que vocês acharam. E comenta aí também ideias pra gente gravar juntas. Porque a gente vai trazer muitos vídeos juntos aqui pra vocês. Certo? Certo. Então é isso. Um beijo. E tchau!